Olá, o Time News está no ar. A manifestação contra o aumento da passagem do transporte público em várias capitais do Brasil reúne mais de 65 mil pessoas em São Paulo. O cálculo é da polícia militar. Já em Brasília, os manifestantes que ocupam a frente do Congresso Nacional tentaram entrar no prédio pela rampa principal de acesso ao parlamento. A polícia faz um cordão de isolamento em frente do Senado para que os manifestantes não tenham acesso. O clima é tenso e já há detidos pela polícia. No Rio de Janeiro, a polícia e os manifestantes entraram em confronto. O enfrentamento aconteceu em frente à Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Pelo menos 80 mil pessoas participam da manifestação na Avenida Rio Branco, uma das principais vias do centro do Rio de Janeiro. Várias manifestações acontecem em outras capitais do Brasil. Outras informações a qualquer momento em nossa programação.